E estamos de volta com o nosso programa da Comidade. Preste atenção porque a comida está na mesa, a salada está lá e você já temperou a sua salada com vinagre minhoto de maçã. Então preste atenção porque você sabe que o vinagre minhoto de maçã dá aquela mão no seu dia a dia, né? O que você não sabe é que com o minhoto todo mundo pode cozinhar. Mentira! Verdade, pode. Ele é líder no Norte e Nordeste há 30 anos e sua receita feita 100% com vinho de maçã realça os sabores, deixa os pratos mais saudáveis e dá um toque dos pratos especiais. Como por exemplo a caponata de berinjela e o frango assado que tem lá no site da minhoto. Segue as redes sociais e o canal do YouTube para ficar por dentro de tudo. Tempere com carinho. Tempere com minhoto. 11 horas e 40 minutos. O que eu mais gosto de minhoto são as receitas. Porque daí eu posso fazer muitas coisas além de mistos para o meu marido. 11 horas e 40 minutos. Olha, as aulas já estão suspensas nas mais de 400 escolas que funcionam como locais de votação tanto na capital como no interior. Por quê? Tem que montar as urnas, fazer as sessões, deixar tudo sinalizado para que os eleitores possam votar sem intercorrências no domingo agora. Vamos acompanhar. Em 410 escolas estaduais e municipais na capital e interior, as aulas só retornam na próxima segunda-feira. É que essas instituições de ensino vão se tornar locais de votação no domingo. É muito importante também a gente lembrar a população que as escolas municipais que não serão sessões eleitorais funcionarão normalmente. Nesta sexta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas vai levar 4 mil urnas eletrônicas aos locais de votação em Manaus. No interior, 2 mil urnas já foram distribuídas. Todos os locais de votação já foram inspecionados, alguns com pequenos problemas de eletricidade, de falta de refrigeração, ar-condicionados, mas tudo isso já foi visto há tempo e nós estamos providenciando. Os dias de aulas perdidos vão ser repostos e já estão previstos nos calendários da Seduc e Semed. Em todo o Amazonas, 2 milhões e 428 mil eleitores devem votar nestas eleições aqui no Estado. 11 horas e 41 minutos, você que está aí do outro lado tem que ficar ligado e principalmente se ligar na nossa programação, porque no domingo todos nós estaremos aqui a postos para poder levar para você informações. Roda aí para mim como é que vai ser nosso trabalho no domingo. O voto nas eleições 2018. Informações direto do Tribunal Regional Eleitoral. As primeiras horas do dia e os maiores colégios eleitorais. A região metropolitana da cidade. É o SBT Amazonas nos principais acontecimentos aqui na nossa capital. E também nos municípios do interior do Estado. Flashes durante a programação. É a nossa prestação de serviços para você em todo o Amazonas. TV em Tempo, eleições 2018. E aí como a eleição a gente vai convocar agora um especialista em opinião pública, o Eric Barbosa que está aqui conosco. Pode vir aqui, Eric, por favor, para a gente conversar sobre pesquisa eleitoral. Ele que é diretor do Instituto Pontual e fez a última pesquisa eleitoral face to face. Esse é o nome, mas eu vou explicar para você. É rosto a rosto. A última pesquisa que nós trouxemos, nós trouxemos por amostragem. Foi feita por telefone. E nessa pesquisa, o questionador perguntou, olhando nos olhos de quem estava participando dessa pesquisa. A pesquisa é quantitativa, com técnica de entrevista, com aplicação de questionário. E foi realizada em nove municípios e também na capital do Estado do Amazonas. Foram entrevistados 2.848 eleitores e no interior os municípios pesquisados foram Parintins, o maior colégio eleitoral do Estado, e no município, no interior, no caso, sem contar a capital, Itacoatiara, Manacapuru, Quari, Tefé, Maués, Tabatinga, Benjamin Constant, Iranduba e a nossa capital, Manaus. No interior foram conversadas com 1.313 pessoas, foram ouvidas, e aqui na capital, 1.535. E agora a gente vai mostrar para você, que está aí do outro lado, quais são as impressões do Eric com essa pesquisa, porque uma pesquisa não é só número, tem todo um histórico do eleitor para que a gente possa conhecer direito como é que está a ideia do nosso eleitorado nessas eleições de 2018. Bom dia, Eric, tudo bem? Bom dia, Márcia, muito obrigado pelo convite, muito obrigado também por vir falar desse assunto tão importante e também falar com o nosso telespectador sobre as eleições. O Instituto Pontual foi motivado por uma simples pergunta, como é que está a eleição? Quem está ganhando, quem está atrás? Como é que está a opinião dos eleitores do Amazonas sobre as eleições que vão ocorrer no domingo? Para isso, nós desenvolvemos o estudo que você falou, que foi composto por nove municípios do interior, e Manaus, que é a capital justamente com as seis zonas. E a gente fez entrevistas presenciais, ou seja, muito comum, ou até mesmo quem pode estar assistindo, a algum momento pode ter sido abordado na nossa pesquisa. O nosso entrevistado, uma equipe muito bem treinada, FAA aborda os eleitores de acordo com as cotas que a gente faz nos cálculos estatísticos e apresenta o disco. E pergunta, se as eleições fossem hoje, em quem você votaria? E aí, nessa resposta, nessa resposta, a gente vai trazer a primeira lâmina que a gente vai mostrar para você, um primeiro resultado. Lembrando que essa pesquisa foi registrada no TRE, o TRE foi comunicado dessa pesquisa, e aqui a gente traz essas informações que eu já disse para você. O período de entrevistas ficou entre 29 de setembro a 4 de outubro, os municípios, já mencionei. A margem de erro entre um resultado e outro, nas colocações aqui do resultado, para mais ou para menos, é de 1,85% e o nível de confiança é de 95%. Foi registrada ali, você está acompanhando o número de registro da empresa, registro no Tribunal Superior Eleitoral, e o diretor executivo, Eric Lima Barbosa, é quem organizou toda essa pesquisa. Vamos, vamos, eu estou, a gente estava conversando aqui, porque existem vários, esses resultados todos, vai demonstrar todo esse comportamento em primeiro turno e em segundo turno do eleitor. E principalmente, como é que ele está se comportando já às vésperas das eleições, porque a gente sabe aqui, Eric, Eric Barbosa, é que vai mudando a ideia das pessoas, né? E tempo, nesse momento, é voto, não é isso? A gente tem visto nos últimos anos uma dinâmica, ou seja, a maneira como se comporta a disseminação da informação. Hoje, com as redes sociais, a adesão ao dispositivo móvel, Facebook e WhatsApp, as pessoas estão informadas em tempo real do que está acontecendo. Então, ou seja, essa nova dinâmica da informação, ela produz mudanças no comportamento das intenções de voto. Ou seja, a pesquisa é uma fotografia do momento, mas é influenciada justamente hoje de como o eleitor está se informando sobre a eleição. Na primeira pesquisa que a gente já mostrou, e eu falei para você que está aí do outro lado, a gente tinha toda uma relação de números, porque a segunda pesquisa, como eu falei no início, que a gente mostra para você, e aí a gente teve todo um comportamento. E nessa pesquisa agora, a gente já sabe que todos aqueles comportamentos vêm se alterando, evoluindo, e chegando a conclusões e a certezas dentro do nosso eleitorado. Vamos mostrar a primeira lâmina, né? Vamos lá. Que é o resultado dessa apuração aqui que ele fez, desse primeiro levantamento no primeiro turno. O voto é estimulado, é óbvio que a gente só vai ter a certeza absoluta desses números no dia da eleição, lá para o voto de seis e meia da tarde, da noite. E nessa intenção de votos, nessa pesquisa de intenção de votos, que é o voto estimulado, que não é o verdadeiro, que, aliás, é aquele voto que a gente vê para a pessoa, que, claro que até lá a pessoa vai poder decidir ou não ainda com relação a todos aqueles números que a gente tem. Primeiro colocado, 30,84%, segundo essa pesquisa de intenção, e o segundo, 26%, o candidato atual, que é o candidato à reeleição, Amazonino Mendes, Wilson Lima, do PSC, figura como primeiro colocado. Isso. Na análise dos dados, foi possível observar o comportamento de como é que está o resultado da eleição. Por quê? Fechamos a coleta ontem, a pesquisa é uma fotografia do momento, e nós temos o candidato Wilson Lima hoje muito forte na capital. Ou seja, o eleitor Manauara está escolhendo o candidato Wilson Lima, principalmente em algumas zonas, por exemplo, zona norte e zona leste, o candidato Wilson Lima parece muito forte. Mas quando você olha para o interior, você vê que o candidato Amazonino Mendes consegue congregar mais força. E hoje, no resultado estimulado, o segundo turno deverá ser disputado entre o Wilson Lima e Amazonino Mendes. Agora, a gente estava conversando um pouco antes aqui de entrar no ar, que esse comportamento do eleitor, nós temos ainda Davi Almeida com 17,57%, nós temos com 19,57%, nós temos Omar Aziz do PSD com 6,47% e Lúcia Antônio do PCdoB com 0,6%. O que equivale a 60%, né? 0,60%. E aí a gente está vendo aqui todo esse posicionamento, numa segunda planilha, a gente vê, assim, tem o Cidney Cabral com 0,32% do PSTU, o Nindberg Barbosa do PSOL com 0,25% e nós temos ainda o número de indecisos com 8,57%. Nenhum deles, que não votaria em nenhum deles, a gente vai trazer hoje um detalhe que nós não trouxemos na última pesquisa, que é justamente a rejeição, que cada um tem de rejeição. Porque quando a gente vê esse número de 7,38% que não votaria em nenhum deles, quando a gente trouxer aqui o apanhado da rejeição, você vai entender bem. Tem mais algum outro número aqui, diretor? Aí a gente vê aqui a primeira lauda aqui, né? E a gente vê aqui, o Wilson Lima, 30,84%. Na primeira pesquisa que nós trouxemos aqui na TV, nós ainda víamos o candidato à reeleição, o atual governador do Estado, o candidato Amazonino Mendes, figurando em primeiro lugar. Isso tem aqui, acho que, umas duas semanas. Como é que a gente vê essa virada do Wilson Lima indo para primeiro lugar? E como é que está o comportamento hoje dessa população? Eles querem o quê, segundo a pesquisa? A gente precisa também ressaltar aqui um comportamento que existe na decisão do eleitorado. Ou seja, sempre entre o dia 17 ao dia 20 ao dia 21, há uma movimentação nos números das intenções de voto, principalmente no eleitorado, no que tange à escolaridade e renda. Ou seja, os eleitores passam a se posicionar mais e decidir o seu voto. Quando você vai caminhando para o final da eleição, geralmente os estudos demonstram que 8% desse eleitorado ainda continua indeciso. Mas a tendência é que cada vez mais o eleitorado vá tomando uma decisão do voto. A partir do momento que ele é alcançado pelas mídias, pela TV, e ele vai entendendo que está chegando o próximo dia de ele ir às urnas e que ele precisa tecer os seus critérios e escolher o seu candidato. Hoje as abstenções, a indecisão, nenhum deles se dá em decorrência dessa indecisão, porque ele precisa de mais campanha, ou o eleitor realmente não quer saber de política, está chateado com a política por causa de tudo que o Brasil viveu e o Estado também passou no ano passado? Márcia, existe hoje um comportamento a nível nacional sobre o cenário político como todo. Como? O eleitor está dizendo que ele não quer aquilo que está na política hoje. Esse movimento de que ele não quer reeleger, que essa busca pelo termo do novo, nós temos visto em pesquisas qualitativas que o eleitor muitas das vezes ele não sabe dizer o que é o novo, ele não sabe dizer o que ele quer, mas os números têm demonstrado, isso a nível nacional e estamos vendo também aqui no Amazonas, que o eleitor está dizendo o que ele não quer. E o que o eleitor não quer é tudo aquilo que esteja atrelado à política, ao cenário político, à classe política, que está sendo muito reprovada e muito rejeitada pela população. E aí nessa palavra que o Eric Barbosa acaba de dizer, que é o rejeitada, eu vou pedir agora que mude a lauda para que a gente mostre como é que está o comportamento do eleitor diante dos atuais candidatos e o comportamento dele em relação à rejeição. Porque essa rejeição é que vai ditar o comportamento no segundo turno. Ou seja, quem que o eleitor não quer, nem no primeiro, nem no segundo turno, e que vai fazer com que leve até a votação e a escolha de um candidato no segundo turno. A gente vai mostrar já já essa lauda da rejeição. Tem uma outra lauda aí, que é a lauda do é definitiva e ainda pode mudar. Isso aqui é o seguinte, quando você perguntou, a gente conversando, né Eric, você perguntou do eleitor em quem ele votaria e fez uma segunda pergunta, essa sua decisão é definitiva? Essa sua decisão pode mudar? E aí como é que foi que funcionou esse resultado aqui? Durante o desenvolvimento da pesquisa, em todas as entrevistas presenciais realizadas em Manaus e em todos os nove municípios do interior, após a pessoa olhar o disco e escolher o candidato em que ela vai votar, a gente vinha com uma segunda pergunta. Você está decidido quanto ao seu voto ou você ainda pode mudar? E de acordo com os nossos números, 76,98% dos entrevistados que fizeram parte da nossa amostra disseram que está com a sua decisão definitiva, ou seja, que ele não vai mudar seu voto até domingo. E 20,10% estão afirmando que ainda podem mudar, ou seja, escolher um candidato, mas que dependendo do como acontecer hoje ou amanhã ou qualquer influência externa, ele pode mudar o seu voto. E a gente vê aqui um resultado bastante substancial, porque quem está decidido a votar já está figurando aqui com quase 77%, que é um número grande. Mas, diante de um pleito eleitoral como esse, que cada voto é um número bastante alto, e como a gente está vendo aí que cada voto vale ouro, 20% também é um número significativo para um resultado e para uma surpresa, né, Eric? Muito. Eu posso falar com base no comportamento dos dados e as interpretações que nós temos tendo nas ruas, que existe hoje dois campos na decisão do eleitor. O eleitor que está tomando um pouco um comportamento mais conservador, que é aquele que olha para o atual governador e diz, olha, eu acho que eu vou votar no governador que está, no governo, eu vou continuar como está. Mas a grande parcela da população tendo aquele outro comportamento de que não, eu não quero o que está aí, eu não quero a classe política, eu estou rejeitando hoje e eu quero algo diferente, eu quero alguém de fora desse meio político. Esse comportamento mudou, porque antigamente o amazonense, ele era muito por vou votar em quem tem experiência política e funcionava muito na indicação, por isso que tinha aqueles apoios, aquelas coligações, que acabavam elegendo candidatos. E hoje a gente está vendo que o amazonense não está mais ligando para isso. Ele não quer mais saber de apoio, de coligação, de fulano, vote no cicrano, que é o meu candidato. Ele está realmente exigindo uma mudança. Você tem toda a razão, Márcia. O chamado transferência de voto de cargos majoritários para proporcionais hoje diminui muito. Exemplo, nas eleições passadas, quando um candidato majoritário apontava os seus candidatos proporcionais, havia uma transferência de voto no percentual satisfatório. Hoje não. O eleitor está cada vez mais senhor de si na sua decisão e o mosaico de informação que ele está inserido acaba trazendo ele a escolher de maneira muito própria. Posso trazer também uma relação a um número que nós temos encontrado, por exemplo, para presidente. O Jair Bolsonaro hoje, ele está ganhando a eleição para presidente de Manaus, que a gente não publicou. E o que acontece? Você vê que é um comportamento a nível nacional. Ou seja, o eleitor está decidindo quem ele quer e essas forças de transferência de voto diminuíram realmente com o passar dos anos. Vamos para a próxima lâmina, que é quando a gente vê aqui como é que está o comportamento do eleitor em relação ao não vou votar de jeito nenhum em fulano, ciclano ou beltrano. Nós temos aqui, ainda os números que nós temos, é número de rejeição, está ali em cima. Então, o eleitor, ele diz não voto em determinado candidato e quem figura em primeiro lugar é o candidato Amazonino Mendes. Como é que funcionou essa aqui, essa da rejeição? Isso. No momento após, no momento da entrevista, é apresentado o disco com todas as opções, todos os candidatos e justamente é perguntado, dessas opções, em quem você não votaria de jeito nenhum, ou seja, quem você rejeita? De acordo com os nossos números, 32,09% afirmaram que não votariam no atual governador Amazonino Mendes. Seguido pelo candidato Omar Aziz, com 22,80%, que afirmaram que não votariam no Omar. e depois, os demais candidatos que acumulam 6,90%, 5,34% e 4,34%. E aí eu vou pedir a outra lâmina, que hoje que figura em primeiro lugar na pesquisa de intenção de votos, que a gente mostrou ainda há pouco, tem o menor índice de rejeição, que é o candidato que está em primeiro lugar, que é o candidato Wilson. Ainda vem o Sidney Cabral do PSTU, 4,13%, e vem o Wilson Lima do PSC, com 3,49% só de rejeição. E a gente tem ainda nenhum deles e o indeciso que também compõe o total de 100%. Sim. Esse número da rejeição, ele acaba congratulando com o número da estimulada de intenção de voto. Ou seja, você tem o Wilson Lima, o candidato Wilson Lima, que está liderando a corrida hoje para o governo do Estado, e quando você vai para a rejeição, você vê que ele está em último. Ou seja, as pessoas o estão escolhendo e você não encontra uma parcela da população que o está rejeitando. E ainda temos muitas pessoas que dizem que não votam em nenhum deles e os indecisos que ainda compõem aquele número que vai, talvez, decidem de última hora, talvez, decidem nos últimos minutos da campanha. Sim. Começa aquele comportamento também muito intrafamiliar. Ou seja, eu não quero saber de política, eu não parei para me informar sobre política, mas, conforme vai chegando perto de domingo, eu sei que eu tenho que ir às urnas votar, exercer a cidadania, e aí eu começo a conversar com o pai, com a mãe, com os amigos, paro para olhar um pouco as redes sociais e acabo decidindo o meu voto. Isso tem acontecido muito, inclusive, lá em casa, o meu pai diz faz a minha cola, minha mãe diz faz a minha cola, mais ou menos por aí que funciona, 11 horas e 58 minutos, vamos agora ver como é que fica um segundo turno e aí o Eric também durante as pesquisas simulou os candidatos entre si disputando no segundo turno, né? E aí a gente traz a primeira lâmina, no segundo turno, uma intenção de votos entre Amazonino Mendes e Wilson Lima no cenário A, esses são os números que se apresentam. Sim, a gente perguntou dos eleitores que se confirmar a tendência de uma disputa de segundo turno entre Wilson Lima e Amazonino Mendes, quem você vai escolher no segundo turno quando estiver em frente às urnas? e, de acordo com os números, mais da metade da amostra afirmaram, totalizando 51,94, que escolheriam Wilson Lima como novo governador do Amazonas. 36% afirmaram que escolheriam o atual governador, Amazonino Mendes, 10% da amostra afirmaram que não sabem eropinar, ou seja, ele não sabe dizer o que ele escolheria e 2,06% afirmam que não votariam em nenhum dos dois. Um número pequeno no segundo turno, né? Bem pequeno. É, você vê uma relação direta com o resultado da estimulada em que o Wilson aparece no primeiro, o resultado da rejeição que o Wilson aparece lá embaixo e o segundo turno que mais da metade da amostra escolheria o Wilson Lima como novo governador. Então, numa briga entre Amazonino e o Wilson dentro do cenário que você apresentou e dentro do número de pessoas que foram ouvidas pela sua pesquisa, o Wilson Lima levaria no segundo turno. Isso, considerando o recorte temporal de agora, ou seja, a pesquisa é uma fotografia do momento e então, nesse momento, mais de 50% escolheria o Wilson Lima como novo governador. Vamos ver agora um cenário em que figura Amazonino Mendes e Davi Almeida no segundo turno, concorrendo no segundo turno. E a gente vê ali um resultado em que Davi Almeida ganha também no segundo turno. Sim, o candidato Davi Almeida que está em terceiro na nossa pesquisa para a corrida do governo do estado, no cenário de segundo turno, Davi Almeida alcançaria 46,10% e o Amazonino Mendes 37,71%. Do total da amostra, 14,19% afirmam que não sabem responder ou ainda não sabem opinar. Vamos então para a próxima lâmina em que a gente mostra Amazonino Mendes e Omar Aziz, é essa a próxima? e Omar Aziz. E aí o Amazonino Mendes só ganha nesse cenário C. Por quê? De todas as simulações de segundo turno, o atual governador do estado, o Amazonino Mendes, ganharia do candidato Omar Aziz. O Amazonino alcançaria 41,62% e o Omar Aziz 25,90%. Porém, esse resultado de segundo turno tem uma particularidade. Você pode prestar atenção que no resultado da rejeição, hoje o eleitor do Amazonas, ele mais rejeita os dois candidatos. Então, você vê que o não sabe opinar cresce muito para 29,24%. Exato. Ou seja, ele olha para o candidato Amazonino Mendes, olha para o senador, para o candidato que é o senador Omar Aziz e diz, olha, eu não escolheria isso, eu não escolheria e eu não sei o que eu vou responder. Então, esse número cresce para 29,24%. Impressionante, viu? Esse é o cenário que hoje se apresenta há um dia, vou contar só um dia, vou contar dois ainda, vou contar hoje ainda que ainda tem o resto do dia de hoje, tem amanhã das eleições e é impressionante como cada dia de propaganda eleitoral influencia muito no resultado de uma pesquisa para você ter uma ideia de como é importante a propaganda eleitoral e a gente tem mais uma lâmina. Põe aí para mim que agora a lâmina tira Amazonino Mendes, candidato Amazonino Mendes do jogo e a pesquisa traz para a gente já que a gente visualiza a disputa a opção entre Wilson Lima e Davi Almeida. Vamos colocar aqui e aí mais uma vez a gente vê aqui a vitória do candidato Wilson Lima no segundo turno. Sim, numa simulação de segundo turno entre Wilson Lima e Davi Almeida, Wilson alcançaria 50,94%, Davi Almeida 33,30% e veja que os indecisos, ou seja, os que não sabem responder, alcançam 12,13% do total da morte. Ou seja, diminui bastante diante do cenário C que a gente acabou de trazer para você onde figura Amazonino Mendes e Omar Aziz. Então aqui, nesse cenário, o índice de que não sabe opinar diminui porque nesse cenário, dentro dessa apresentação, eles já sabem em quem votar, o candidato, o eleitor sabe em quem votar. E você vê uma relação direta, Márcia, com o número, com o resultado da rejeição. Ou seja, os dois candidatos mais rejeitados produzem no segundo turno uma parcela da população que diz eu não escolheria eles e eu não sei responder. Ou seja, o resultado da campanha vai estar entre aqueles que sabem quem votar e aqueles que não querem votar de jeito nenhum em determinado candidato. E a gente traz também aqui, como a pesquisa, ela precisa visualizar todas as possibilidades, a gente também vai trazer para você um cenário E, que é o cenário de disputa do segundo turno entre o Wilson Lima e o Omar Aziz. Sim. E a gente vê o candidato o Wilson Lima com 63%. Sim, de acordo com a nossa pesquisa, se o Wilson Lima fosse disputar o cenário com o Omar Aziz, que é muito difícil acontecer, o Wilson Lima alcançaria 63% do resultado, enquanto o Omar Aziz teria 18,21%. Você sabe em números quanto que significa esse 63%? Só a gente calculando. Só calculando, né? Então você vê aí um último cenário, o cenário E, para pesquisa de intenção de votos para governo do Estado num segundo turno. Nós mostramos para você, né, no momento de hoje. Lembrando que ainda tem vários, ainda tem dois dias, em dois dias, tem muita gente que vai ser influenciado pela família, como o Eric acabou de mencionar aqui. É o pai que determina, a prima, aquele tio que trabalha lá no poder público ou não trabalha, trabalha na iniciativa privada e que vai influenciar esses votos nesses últimos dois dias aí antes das eleições. Sim. E, Márcia, também até mesmo pelo efeito da pesquisa, porque quando nós publicamos o número, todas as candidaturas, elas se movimentam para correr na reta final. Ou seja, quem está na frente trabalha para se manter na frente, quem está segundo faz todos os esforços para alcançar o primeiro e quem está em terceiro faz todos os esforços para alcançar o segundo. E vale ressaltar também que esse comportamento do eleitor no Amazonas, principalmente o Manauara, ele já foi visto também na eleição suplementar. Quando o José Ricardo, o candidato José Ricardo, que nas pesquisas aparecia ali com 11, com 12, chegou no dia da eleição e o José Ricardo fez um movimento de crescimento e ficou em primeiro lugar na capital. O que nós já estamos vendo que está... Que foi surpreendente, que ninguém esperava. Surpreendente e que está dialogando com o resultado, por exemplo, do candidato Wilson Neiman, que alcança o primeiro lugar hoje. E a gente vê esse comportamento no Brasil inteiro. Nós viemos de uma candidata, de uma presidente da República que teve o mandato cassado, teve que ter ali toda uma discussão de vice-presidente que assumiu, ou seja, nós estamos passando por vários problemas políticos que estão fazendo com que o eleitor mude a sua forma de votar. Ele deixa de votar em indicações, como a gente começou aqui, conversou sobre isso no início aqui desse bate-papo que a gente está tendo e agora vota em quem ele quer e bem entende ou em quem não tem nada a ver com política. Esse é um comportamento saudável para o eleitor? Porque o normal é que a gente, de repente, escolha alguém que já tem experiência, que sabe como é que funciona o poder legislativo e o poder executivo. É um comportamento saudável ou é um comportamento de rebeldia? Sim. Nós temos observado esse comportamento que começa a nível nacional e acaba se desencadeando nos Estados. Por quê? Porque o eleitor está em busca, está tentando dar uma resposta nas urnas quanto à sua reprovação, à sua rejeição à classe política. E essa rejeição, ela vem acumulada nos últimos anos por diversos escândalos, corrupção, o que a mídia tem noticiado. Então, o eleitor tem tentado dar uma resposta através das urnas de que ele não aprova o que está hoje na política brasileira e ele não quer. Então, vamos lá conversar de Senado. Enche a tela com o resultado do Senado aí para a gente entender como é que vai ficar a pesquisa do Senado aqui. Resultado que a campanha eleitoral está trazendo, que a pesquisa está trazendo. Eduardo Braga figura como primeira opção com 24,94% dos votos. Segunda opção, o número cai porque nós temos hoje nessas eleições dois candidatos para Senado Federal. Vamos lá entender aqui como é que ficou. Plínio Valério figurando aqui como em segundo lugar o que seria uma segunda opção consolidada? Márcia, preciso ressaltar alguns pontos sobre como está a corrida para o Senado. Primeiro, são duas vagas para o Senado. O eleitor, você eleitor, deverá votar duas vezes nas urnas no domingo para escolher dois senadores. A primeira vaga já está alcançada e se nada acontecer até domingo será do, então, Eduardo Braga. todas as nossas pesquisas, todo o comportamento dos dados tem mostrado que o Eduardo Braga já conquistou... Pode encher a tela por favor, Gesiel, para a gente poder entender aqui. Sim, pode falar. Tem demonstrado que o candidato Eduardo Braga já conquistou a primeira vaga para o Senado. Certo. Mas eu preciso ressaltar algo aqui, Márcia. Certo. se você olhar além de Eduardo Braga, você vai ver que Plínio Valério, Vanessa Graziottini e Alfredo Nascimento estão compondo uma disputa ombro a ombro pela segunda vaga. Eu não posso afirmar ainda quem será o dono da segunda vaga, mas eu posso dizer que está disputado entre Plínio Valério, Vanessa e Alfredo. E Alfredo Nascimento. Surpreendente, né? Porque a Vanessa Graziottini, a candidata que está em terceiro lugar, ela já é senadora há quantos anos? Ela tem dois mandatos de Senado, né? Precisamos entender também o seguinte, como é que se dá essa divisão de forças? Quando você olha para o candidato Eduardo Braga, ele consegue congregar muitos votos em Manaus, capital e muitos votos no interior. Por isso que eu afirmo que a primeira vaga de Senado já é de Eduardo Braga. A segunda vaga, a disputa está super acirrada e muito interessante. Por quê? Porque você tem candidatos com comportamentos distintos quando eu olho para os espaços geográficos. Ou seja, na capital, nas seis zonas, o Plínio Valério hoje está em primeiro lugar. Na capital e região metropolitana ou só a capital? Só a capital. Dentro das zonas das cidades, leste, norte, sul? Quando você olha para o interior, os municípios, que é o outro espaço geográfico, a Vanessa tem mais voto que o Plínio e o Alfredo tem mais voto. Só que tem um porém. A Vanessa acaba crescendo quando ela parte para a segunda opção de voto. E isso nos traz a seguinte conclusão, Márcio, a segunda vaga para o Senado está em aberta, será disputada ombro a ombro e vai vencer aquele que melhor desenvolver a sua estratégia na reta final. Nossa senhora! Traz outra lâmina para mim para a gente ver. Aqui nessa primeira a gente vê os candidatos que estão colocados aqui nos primeiros lugares. aí vem Luiz Castro do Rede, 5,41%, Luiz Fernando Santos do Pessoal, o Rondinelli Fonseca e vem ali os indecisos, nenhum deles, não tem uma segunda opção, você já sabe exatamente quem vai votar nessa primeira opção e não sabe quem vai votar na segunda opção. E a gente vê aí mais essa pesquisa eleitoral trazendo e que vai trazer muitas surpresas para quem está acompanhando, para quem vai acompanhar a programação da TV em Tempo no domingo. A gente está aqui cedinho desde as 6 horas da manhã acompanhando a primeira abertura do Colégio Eleitoral. Eu queria agradecer, Eric, por ter vindo conversar com a gente nesse dia. Tem mais alguma ressalva para colocar aqui? Márcia, como especialista em pesquisa de opinião e entendendo o cenário político como estamos entendendo, eu acredito que era momento também de ressaltar aqui para o telespectador, o leitor, que vai às urnas no domingo que você precisa entender a importância do voto. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos vistos em pesquisa que uma grande parcela da população está rejeitando a classe política rejeitando os candidatos e está entendendo que a sua forma de se manifestar é não ir das urnas votar. Mas, não é assim, Márcia. Eu preciso entender que a minha participação nas urnas, eu ir votar e exercer o meu processo de escolha é uma forma de me manifestar e escolher para mim, para a minha família, aqueles políticos que eu acredito que melhor me representam. Erick, muito obrigada por ter vindo dar esse destaque aqui para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Então, todos vocês que estão em casa, domingo, tem votação e você precisa fazer a sua colinha, precisa fazer lá os seus números e colocar tudo lá no papel, porque além dos dois senadores, governo, você vai ter que escolher ainda deputado federal e deputado estadual. Então, fica ligada. 12 horas e 12 minutos, obrigada, Erick. Eu vou convidar o Erick para assistir agora uma piada que o Gabriel Araújo fez do Candiru, que ele foi às ruas para ver se as pessoas das ruas sabem direitinho o trabalho de quem é deputado federal e o trabalho de quem é deputado estadual. Será que sabem? Traz para a gente e senador também. Traz para a gente Gabriel Araújo no quadro Candiru. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral. gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Eu sou o Gabriel Araújo, candidato a deputado estadual. E eu queria dizer a vocês o seguinte, no bairro de vocês tem água? Não! Tem energia? Não! Tem segurança? Não! Tem asfalto? Não! Então o que vocês estão fazendo lá se muda, carniça! Olá, eu sou o Gabriel Araújo e esse é o Candiru. E na semana das eleições é lógico que o tema de hoje é política. Nessas eleições os amazonenses terão muitas as opções para votarem. Afinal de contas são 153 candidatos a deputado federal, 657 a deputado estadual, 9 candidatos ao Senado, 7 para o governo e 14 para a presidência da república. A pergunta é, será que os amazonenses estão sabendo o que faz um deputado estadual, um federal e um senador? Vem comigo! Seu José, só sabe me dizer o que faz um deputado estadual? Sei! O que faz? Atualmente faz nada quase, né? Ana Paula, sabe me dizer o que faz um deputado federal? Não! E um senador? Também não! Eu estou por fora dessas coisas de política! E o que você está por dentro? A única coisa que eu só sei é que são farinhas do mesmo saco, tudo são farinhas do mesmo saco. O que faz um deputado federal? Ele trabalha lá em Brasília, né? É verdade. O que faz um deputado estadual? Sei lá, mano! Sou todo ladrão! Felipe, sabe me dizer o que faz um senador? Sabe me dizer em quantos senadores nós vamos votar nessas eleições aqui no Amazonas? Oi? Em quantos senadores nós vamos votar nessas eleições? Sete, eu acho. Ah, mas sabe mais uma coisa? O que faz um deputado federal? Rapaz, quando ele quer trabalhar ele faz muita coisa, mas na maioria dos casos eles só fazem levar o dinheiro da gente. Hashtag revoltado! Eles estão colocados lá para resolver os problemas da legislação sobre as leis que vai melhorar a situação da gente e vão procurar fazer o que é melhor para a nossa população. Mas, lamentavelmente, tudo o que temos visto hoje é a corrupção, é o caos. da falta de sensibilidade. Vamos pensar melhor e votar para fazer a mudança porque a mudança não é não é uma prioridade. A mudança é necessária. Ninguém sabe o dia da manhã e ninguém conhece. Estamos aqui com a nossa amiga Beatrizia. Beatrizia, tu sabe o que faz um deputado federal? Não. E um estadual? Não. E um senador? Não. E um governador? Governa. Sabe me dizer o que faz um deputado federal? Deputado federal não é aqueles que entram na casa dos outros para prender o pessoal do Lava Jato. Ribamau, diz o seguinte, tu sabe o que faz um deputado estadual? Rapaz, hoje, atualmente, o de hoje é lutar pelo povo, mas infelizmente tem que ver isso hoje, no momento, né? Lutar pelo povo? É. Então o José Aldo é um deputado estadual? Com certeza. Mãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Diz aí pra nós, Bruno, o que faz um deputado estadual? Agora tu me pegou. Peguei? Pegou. É, rapaz. Agora tu pegou, né? Agora tu pegou. Ribamau, me diz o seguinte, o que faz um deputado federal? O deputado federal, ele tem algumas funções, né? Mas nem toda vez ele faz alguma coisa, né? Diz uma coisa, o que faz um senador da república? Bom, ele faz legislação, né? E reviva as leis do Planalto, né? E um deputado estadual? Faz as leis que vão reger o Estado. Em quantos senadores vão votar nessa eleição? Dois. Olha, ele tá sabendo das coisas, né? E tu sabe qual é a diferença entre um deputado federal e um senador? É que o deputado, o deputado, quer dizer, o senador, ele fica no Senado e o federal fica na área federal. É, parece que a população não tá sabendo muito o que faz um deputado estadual, federal, um senador. Vamos fazer o seguinte, vamos procurar um especialista na área pra falar um pouco sobre isso. Vem comigo. Então, pra esclarecer pra população que de fato faz um deputado estadual, federal e um senador, vamos conversar aqui com um cientista político e professor da Faculdade Santa Tereza, o professor Elson Ribeiro. Tudo bom, professor? Tudo bem, tudo tranquilo. Então, professor, diz pra nós, o que faz um deputado estadual? Olha, o deputado estadual, pra começar, uma das condições pra que ele exerça o mandato, ele tem que ter pelo menos 21 anos. Menos do que isso, não pode. E a competência, como nós chamamos, é residual. O que não for vedado constitucionalmente, ele pode fazer. Então, pro telespectador ter uma noção, o deputado estadual não pode legislar sobre direito penal. Isso não cabe a ele, só cabe ao deputado federal e ao senador. O deputado estadual, ele tem restrições na legislação e a Constituição vai determinar essas restrições. Ele é eleito para atuar nas assembleias legislativas dos estados e ele caberá a ele elaborar leis que vigorarão naquela unidade federativa, então, o deputado estadual do Amazonas, leis só para o Amazonas. E cabe a ele fiscalizar, acima de tudo, os atos do executivo, do governador, dos seus secretários, deputado estadual. No caso, deputado federal e o senador? Olha, são atribuições muito parecidas. Deputado federal e senador, eles vão legislar, eles vão elaborar a legislação, legislação penal, legislação civil, código de trânsito, relações familiares, relações trabalhistas, tudo isso é competência tanto do deputado estadual, perdão, deputado federal quanto do senador. E também, eles vão fiscalizar o presidente da República e os seus ministros. Eles têm essa função fundamental de fiscais. Então, a principal diferença entre o que faz um deputado federal e um senador é? Veja bem, o Senado tem funções princípuas, funções básicas dele. Por exemplo, cabe ao senador julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Isso não cabe ao deputado. Cabe ao senador sabatinar, aprovar ou não os ministros indicados pelo presidente da República. Cabe ao senador aprovar ou não a nomeação de um embaixador. Mas, tanto os deputados federais quanto os senadores, eles podem propor projetos de lei. Agora, normalmente, regra, os projetos de lei começarão na Câmara dos Deputados, pelos deputados federais. Se for aprovado aquele projeto de lei, é enviado ao Senado. O Senado é uma casa tipicamente revisora. ela vai revisar se ela concordar, ela pode aprovar, ela pode emendar aquele projeto de lei ou ela pode desaprovar e aí aquele projeto fica arquivado. Obrigado, professor. Fica, então, a dica para você que está em casa. Nessas eleições, escolha com sabedoria os candidatos. Afinal de contas, são eles que vão nos representar. Quer uma formação de qualidade? Faculdade Santa Tereza, a primeira faculdade Prêmio do Amazonas, localizada aqui na Rua Acre, número 200, no Vieira Alves. Aqui você vai encontrar uma moderna infraestrutura, professores qualificados e práticas de ensino em Nova Luz. Vem para a Faculdade de Santa Tereza. Domingo tem eleição, você vai fazer a sua colinha, vai votar bem cedinho, depois vai ficar ligado na TV em Tempo acompanhando a nossa apuração e a nossa cobertura das eleições 2018. olha só como é que vai ser. O voto nas eleições 2018. Informações direto do Tribunal Regional Eleitoral. As primeiras horas do dia e os maiores colégios eleitorais. A região metropolitana da cidade. É o SBT Amazonas nos principais acontecimentos aqui na nossa capital. E também nos municípios do interior do estado. Clashes durante a programação. é a nossa prestação de serviços pra você em todo o Amazonas. TV em Tempo Eleições 2018. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto